Destaque do noticiário esportivo, diga Juliana Iamalca. O Paris Saint-Germain tem três jogadores que testaram positivo para a Covid-19, segundo o portal de comunicação L'Equipe. São eles, Paredes de Maria e Neymar. Eles estão em observação, vão passar por uma quarentena de uma semana. Lembrando, Felipe, que nessa semana Neymar disse em declaração às redes sociais do clube que vai permanecer por mais uma temporada no PSG. Chegou em agosto de 2017 a contratação mais cara do clube, então a gente fica no aguardo de uma confirmação oficial por parte do PSG.